Em dez dias foram três acidentes no mesmo cruzamento da avenida Pedro Ludovico Teixeira com a avenida Garibaldi, na Vila Boa 27 de agosto, um acidente entre dois carros quase acerta uma pessoa que estava na calçada Seis dias depois, um motociclista bateu em cheio em um carro e ele foi levado em estado grave ao hospital O último acidente foi nesta terça-feira Dois veículos se envolveram na batida A realidade desse cruzamento aqui é terrível porque sempre está acontecendo acidente Todos os dias, durante a semana é difícil não acontecer um acidente Tantos acidentes é porque está praticamente sem sinalização Aqui existia um sinal de pare, mas não tem sequer a linha branca Também não tem placa de pare Quem não está acostumado a passar pelo lugar não sabe qual é a preferencial Nós estamos na avenida Pedro Ludovico Teixeira É uma avenida, linha de ônibus O motorista que passa por aqui pode pensar que é a preferencial, mas não é Na verdade é a avenida Garibaldi Esta que está cruzando aqui onde nós estamos agora Mas como adivinhar se não tem sinalização? As pessoas não respeitam esse cruzamento Por não ter a sinalização, por não saber de quem é a preferência Até mesmo os ônibus que trafegam aqui pela CMTC Eles não respeitam essa sinalização devido a essa falta de cuidado que tem com esse cruzamento É carro, é moto, é caminhão Todos que não conhecem chegam e entram E é onde que acontece As ruas do Vila Boa são movimentadas Tem escolas na região E muitas crianças passam pelas calçadas quando estão indo ou voltando da escola Cruzamentos assim são um perigo Se é uma via sinalizada, pelo menos as pessoas respeitam mais Tem mais condições de respeitar, parar e ver o que pode estar acontecendo Porque geralmente você está aqui parado, você está vendo O carro para aqui, você está parando porque nós estamos aqui agora Mas eles não param da toada que eles chegam e atravessam a rua Os moradores contaram que já avisaram a Secretaria Municipal de Trânsito de Goiânia Já avisou E eles nem aqui vieram Eles falam o que quando vocês ligam lá? Não, dizem que vem, vem, vem Mas nunca vieram Nós já esperamos e nada Se as autoridades responsáveis por essa sinalização Não tomar uma atitude, não vou dar uma rótula aqui Colocar um sinal legal aqui, umas placas Infelizmente a gente vai continuar sofrendo com esse problema Obrigado Obrigado Obrigado